Olá, crianças! A professora vai tirar a máscara por um momento. Então, a professora vai estar fazendo as explicações da nossa atividade avaliativa especial. Então, quinta-feira, 28 de 5 de 2020, atividade avaliativa especial de história e geografia. Então, a professora vai estar fazendo essa explicação para vocês. De antemão, criança, seus materiais. Lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Lembrando, deixe o apontador junto. Precisou apontar algum lápis, o apontador já está próximo de você. A professora vai fazer a leitura. Lembrando, crianças, muito importante. Dúvidas, vão ao texto novamente. Releiam a pergunta e façam, procuram fazer de acordo com o que vocês estão entendendo da leitura do texto. Então, a professora vai começar fazendo a leitura do texto e explicando cada questão. História. Leia a parlenda e responda. Quem tem tempo, lê com o tempo. Quanto tempo tem? O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Nem mesmo o tempo sabe. Quanto tempo o tempo tem? Primeira pergunta. Letra A. Quando estamos brincando, como você acha que o tempo passa? Desculpa. Esse texto foi de domínio público. Então, voltando. Quando estamos brincando? Como você acha que o tempo passa? Rápido. Devagar. Vocês vão responder pintando o espaço ou colocando um X. Por quê? Por que a sua resposta? Foi rápido ou foi devagar? Letra B. E quando estamos fazendo alguma atividade da qual não gostamos muito? O tempo passa rápido, o tempo demora a passar. Vocês podem pintar ou marcar com um X e depois respondam. Por que você acha que isso acontece? Número 2. O dia é dividido em manhã, tarde e noite. Para organizarmos nossas atividades. A. Em que período você está na escola? Manhã, tarde. Vocês vão marcar um X. Escreva na tabela os períodos que você não está na escola e registre uma atividade que você realiza nesse momento. Então, qual o período que você vai buscar na escola? Tem dois períodos aqui. Você vai escrever o nome deles e em cada um você vai escrever duas atividades que você faz. Neste período. Três. Nossa própria história pode ser registrada em uma linha do tempo, igual àquela que você construiu. Agora, veja como um colega organizou os acontecimentos na linha do tempo e responda. Vocês vão ter linha do tempo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que ele fez na segunda? Prova de história, levar carro ao veterinário. Na quarta, festa de aniversário do julho. Na quinta, aula de natação. Sábado, parque. Agora, vamos ver. Presta uma atenção nos detalhes. Letra A. Qual o período de tempo utilizado para organizar as atividades? Foi por mês? Foi por semana? Foi por dia? Hora? Então, vocês marcam um X na resposta. Dúvidas? Olha novamente as informações acima. Letra B. Em qual dia foi marcado mais de uma atividade? Vão até a informação da página anterior, observem e respondam. Letra C. O que o colega fez no dia anterior em que teve aula de natação? Letra D. Em que dia da semana ele foi ao parque? E. Em quais dias da semana ele não marcou nenhuma atividade? Todas essas respostas você tem no texto da página anterior. Quatro. As crianças realizam diversas atividades durante o dia. Observe as imagens abaixo e pinte a resposta correta. Então, nós vamos ter três respostas em três espaços. É para marcar a correta. Os grupos de crianças estão realizando as mesmas atividades ao mesmo tempo? As crianças, após os estudos, foram brincar no parque? Os grupos estão realizando diferentes atividades ao mesmo tempo? Então, pintando a resposta correta, crianças. Cinco. A passagem do tempo pode ser percebida nas fotografias que guardamos desde o nosso nascimento. Nos objetos que se modificam ao longo do tempo. Nos documentos que registram a história. Pensando nisso, ligue os diferentes registros aos tipos de fontes históricas que a pertencem. Esta é o número cinco, a última questão de história. Então, de um lado vocês têm a fonte histórica. E, do outro lado, a característica de cada uma delas. Então, fontes materiais. Vocês vão ligar aonde tem a característica das fontes materiais. Fontes escritas. Fontes visuais e fontes orais. Vocês vão ligar nos registros das fontes históricas. Cada uma em suas características. Agora, prova de geografia. Lembrando, crianças, na dúvida, leiam novamente a pergunta. Vão ao texto para respondê-las. Prova de geografia. Nós temos um poema. Ao olhar para o lugar onde vivemos, identificamos os elementos que formam a paisagem. A paisagem poema. A paisagem de rio, o artista desenhou. Água clara e corrente, tudo isso observou. Tinha árvore florida, borboleta e beija-flor. Os peixes nadavam, mimbando. A garça também pousou. O brilho vinha do sol. O jabuti aproveitou. Foi em cima da pedra que no quadro ele ficou. A noite foi chegando. O artista retornou. Para casa foi alegre com o quadro que pintou. Esse poema é de Teresinha Tavares. Então, agora nós vamos à resposta. As perguntas. Localize e pinte no poema três elementos que aparecem na paisagem. Os elementos são características do poema. Letra B. Represente por meio de um desenho a paisagem descrita pela autora Teresinha. Lembre-se de utilizar os elementos que você pintou. Você pode estar utilizando eles na atividade que você fez na página anterior. Você vai fazer a paisagem nesse espaço que você está observando aqui da janela. Dois. Com o tempo, as ruas passam por várias mudanças. Como a Avenida Marechal Floriano, no Rio de Janeiro. Então, vocês vão fazer essa observação nas paisagens. Procurem estar identificando cada característica dessa paisagem para responder as perguntas. Agora, responda. A, complete o quadro com o que mudou? Você tem o número um e o número dois. Duas respostas. O que permaneceu? Número um e número dois. Então, vocês vão observar na imagem o que foi que mudou e o que permaneceu. O que ainda continua de característica na imagem. Letra B. Por que essas mudanças ocorreram? Número três da prova de geografia. Observe a imagem a seguir. Então, vocês vão ter um pequeno mapa de um endereço. Onde vocês têm o nome das ruas. Vocês têm os nomes dos pontos de referência. E vocês têm vários desenhos aqui. Então, agora vamos para a pergunta. Letra A. A casa de André fica na Rua das Petúnias, ao lado do museu. Localize e identifique-a com um X. Então, vocês vão até aquele mapa e vão identificar a casa de André e vai marcar um X. B. Entre quais ruas a casa de André está localizada? Vocês vão olhar no mapa e vão escrever o nome dessas ruas. Letra C. Localize e circule um ponto de referência ao redor da casa do André. Então, vocês vão fazer essa observação e vão escrever aqui nesse espaço. Quatro. Observe no mapa abaixo o caminho percorrido por Vinícius para ir à escola. Então, da casa do Vinícius até a escola, vocês vão estar observando o que ele encontra nesse trajeto. Vamos para a pergunta. A. Localize e identifique com um X a casa do Vinícius. Marque com um X. Letra B. Localize a escola e circule-a. C. Escreva os pontos de referência pelos quais ele passa nesse trajeto. Da casa até a escola. Cinco. Aprendemos a representar a sala de aula por meio de desenho. Então, vocês vão observar essa sala de aula e vão fazer a resposta. Localize a mesa do professor e pintear. Muito bem. Depois. Letra B. Letícia está sentada. A frente D. Olhem na maquete da sala para você responder. Atrás D. C. Pinte os objetos de acordo com a legenda. Azul, mesa dos alunos. Cinza, cesto de lixo. Vermelho, cadeira dos alunos. Verde, a lousa. Então, vocês têm um espaço aqui embaixo para estar respondendo com a pintura as legendas dos exercícios. Crianças, lembrando, façam a leitura novamente. Tem dúvida? Façam a leitura da pergunta. Pense. Tenha calma para escrever a resposta. Vocês estão com tempo em casa para que vocês consigam fazer essa atividade com tranquilidade e com tempo. A professora fica muito feliz. Eu espero que vocês consigam fazer com tranquilidade essa prova, essa avaliação, essa atividade avaliativa, na verdade. E querendo pintar a capa, por favor, pintem a capa dessa atividade avaliativa, tá bom? A professora deixa aqui o abraço e o carinho para vocês. Eu espero que vocês possam fazer com tranquilidade e com tranquilidade.